Olá criadores e criadoras, eu sou Francisco Peruso aqui do Criadoro Peruso. Pois bem meus amigos, pelo visto as fêmeas de pintacigo da Venezuela resolveram não esperar até setembro, a gente já vinha comentando aí nos vídeos anteriores falando que o ideal seria esperar até setembro, onde o tempo estaria melhor, mais quente, menos trabalho durante a criação, pois com o tempo muito frio a gente corre o risco aí da fêmea sair do ninho, não chocar direito os ovos ou os próprios filhotes passarem frio e acabarem morrendo, mas pelo visto não tem jeito, eu estou aqui com algumas fêmeas do meu plantel, fêmeas adultas já, que resolveram criar, a gente não sabe qual é o motivo, se é pela data de nascimento delas ou se é pelo tempo que elas já estão de descanso vencido e resolveram. Então, só nos resta acompanhar aí esse desenvolvimento, entrar no período de criação um pouquinho mais cedo, como eu comentei, talvez a gente tenha um pouquinho mais de trabalho, eu vou ter que acompanhar mais de perto, se necessário, colocar até um aquecimento aqui dentro do criador, para que não tenha problema mesmo assim, mesmo assim, eu estou contente, porque na verdade eu estava bem ansioso para que chegasse logo essa época de criação, que sempre é uma época muito boa, época que realmente a gente gosta, ver o desenvolvimento dos filhotes e o próprio envolvimento dos casais durante a criação, né, e vamos aí tocar para frente e agora acompanhar aí o que vai acontecer com eles, tá bom pessoal? Abraços e até o próximo vídeo!